Todos os dias animais domésticos são abandonados. Isso sem falar em animais silvestres que são capturados para alimentar o tráfico e a indústria do entretenimento. Mas ainda bem que existem pessoas que se preocupam com esse mal e lutam todos os dias para garantir os direitos daqueles que não têm como se defender. O Almas e Pegadas de hoje vai falar sobre resgate de animais. O projeto GAP, Grupo de Apoio aos Primatas, é um movimento internacional criado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil há quatro santuários afiliados e o de Sorocaba é o pioneiro. Quando eu consegui o primeiro chimpancê, que é o Guga, que está aqui já adolescente, pai já, isso foi o que iniciou toda a parte do santuário. Então o Guga motivou-nos a encontrar outros chimpancês. Aí nós começamos a pegar chimpancês, já não eram pequenos, já eram adolescentes ou adultos, que é mais complicado e que tinham problemas mentais, pelos maus tratos que eles sofreram. Depois que chegam ao santuário, começa o período de ambientação. Eles chegam muito traumatizados, com muitos problemas, principalmente psicológicos, que são os mais complicados porque são muito difíceis de reverter. Mas com o tempo, com o passar do tempo que eles vão confiando nos tratadores, nos veterinários, no Dr. Pedro, eles começam a mudar, eles se transformam. É o processo que nós temos que fazer com calma e com dedicação, carinho, amor, de forma que eles se sentem à vontade e que confiem na gente. Quando nós estudamos evolução, nós entendemos que o espírito começa o seu processo evolutivo no átomo, galgando todo o reino mineral, reino vegetal, reino animal, homem, arcanjo. O espírito em fase de humanidade, que somos nós, são os espíritos mais evoluídos no planeta em que nós nos encontramos. Quando nós lesamos um outro espírito, independente do estágio evolutivo em que ele se encontra, nós respondemos perante a lei de ação e reação, porque ele é nosso próximo. Aqui eles também abrigam outros moradores. Nós temos 12 leões, temos 3 ursos, que também tiveram a mesma origem. Circo, zoológico, lugares onde eram maltratados. Você tem que provar que eles estão maltratados para que a justiça te dê a posse. A justiça, o Ibama, a polícia, etc. Então, eles se juntam e você consegue trazer a eles para cá. É impressionante como você é recebido por eles. Aqui você acha o sentimento desinteressado de alguém que te aprecia e te reconhece pelo trabalho e pela ajuda que você fez para eles. O trabalho do GAP não se limita apenas aos santuários. A luta agora é para que a Unesco reconheça os grandes primatas como um patrimônio da humanidade. Qualquer monumento ou qualquer coisa que a Unesco considerou que era uma coisa praticamente sagrada da civilização é intocável. Isso é o que nós queremos chegar com isso. Quando nós pensamos que nós estamos traficando animais, nós não estamos traficando animais. Nós estamos vendendo almas. Almas não são vendidas. O que me interessa a mim é eles. Nós fazemos a manifestação pública através da imprensa, não para mostrar o que nós estamos fazendo, mas para mostrar o que eles são e o porquê nós lutamos pelos direitos deles, que eles merecem isso. Para ajudar a causa e assinar a petição da Unesco, é só acessar o site projetogap.org.br. O Almas e Pegadas volta na semana que vem. Até lá! Saúde! 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 Legenda Adriana Zanotto